Olá, meu público amado! Que saudades de todos! Hoje nós vamos falar de um assunto importante para a turma do Trabalhar em Casa, para a turma que acompanha o nosso canal Trabalhar em Casa JD. Vamos falar sobre o Hello Bar. Ele é um programa sensacional que permite que você se comunique com seus amados clientes, leitores, enfim, com o seu público de forma eficiente, de uma forma diferenciada. Ele permite que você coloque mensagens, pop-ups, sem propriamente instalar de forma tradicional. Ele é muito legal. Vamos destrinchar um pouco sobre ele. Você vai poder entender melhor à medida que vamos colocando ele aqui na prática. Você não se preocupe com o link da inscrição dele que iremos colocar aqui abaixo do vídeo. A parte inicial dele é assim. Também desenvolvemos um vídeo, a nossa equipe do Trabalhar em Casa Casa JD desenvolveu um vídeo de apoio, que eu vou colocar aqui logo em sequência, que vai permitir uma compreensão muito maior, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é isso, ele permite que você coloque no seu site, por exemplo, um avisinho como esse bem em cima, embaixo. Você pode programar o local local em que você vai colocar este aviso. Por exemplo, vamos abrir aqui o nosso blog do Trabalhar em Casa, para vocês entenderem melhor. Trabalhar em Casa.monster. Aliás, é um... Desculpem. Já vai abrir. Aliás, é um blog bem interessante. É o nosso blog. Talvez você só nos acompanhe em vídeo e nunca tenha visto ele. A gente divulga, às vezes, aqui embaixo na lista. Mas é um blog muito interessante, que vai lhe ajudar. Tem artigos muito bons, ó. Passo a passo completo de como vender na internet, como ganhar dinheiro com redes sociais, o que é e como se tornar um social média, que é uma profissão top quente nos dias de hoje. Ele permitiria ou viver de uma renda permanente ou completar a sua renda, sendo um social média. Descubra. Descubra mais. Acesse, olha aqui, ó. Trabalhar em Casa.monster. É fácil. Leia os artigos que você vai ter um complemento muito didático, muito importante, aos vídeos produzidos pela nossa equipe de Trabalhar em Casa, a JD, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Este aviso aqui, ó. Anunciei uma venda ou desconto, patati, patatar, e clique aqui no botão começar. Ele poderia ser colocado aqui, ó. Em cima aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Exatamente como tá ali, ela seria colocada aqui. Esse site permite com que você faça essa colocação de forma muito fácil. No vídeo em sequência que desenvolvemos pra você, você vai entender melhor. Mas assim, ó. Você pega, coloca o seu, a URL do seu site aqui, por exemplo. Cria uma conta gratuita, né? Mas esse é um detalhe importante. Para você utilizar o Hello Bar, você tem necessariamente que já ter o seu próprio site pra oferecer serviços, o seu blog, enfim, que você já esteja minimamente aparelhado para poder trabalhar em casa com um site, um blog de apoio, né? Coloca o seu e-mail, coloque uma senha, coloque o concordo e crie a sua conta gratuita. Agora, você dá uma espiadinha, de vez em quando, no seu e-mail, que eles vão mandar um e-mail de boas-vindas, um e-mail para você. Dá uma espiadinha, no geral, de vez em quando, daqui a pouco o e-mail aparece. Mas, enfim, né? Use um tradutor, o Google, a Microsoft, ou o site do Avast, que eu fiz um vídeo especial sobre ele, para você entender melhor, ó. O primeiro passo é escolher o seu objetivo. O que você quer? Você quer obter telefonema? Você quer obter um engajamento social? Através da sua mídia, Facebook, Instagram, YouTube? Você quer aumentar sua lista de e-mail para captar leads? Você quer segmentar uma URL para indirecionar exatamente uma parte do seu site? Você quer fazer vendas? A partir disso, você vai ser conduzido passo a passo. Então, é muito fácil de obter um apoio, né? Então, vamos por aqui, por exemplo, aumentar a sua lista de e-mail, né? Como o seu objetivo é coletar e-mails, recomendamos que você use uma aquisição de páginas. Eles são os mais bem-sucedidos na coleta de e-mails, né? Uma janela no centro, uma barra personalizável na parte superior do seu site, que era o que eu estava comentando antes, aquela barrinha, né? Aqui em cima, no seu site. Então, é muito fácil você ver que ele te permite aonde você tem um espaço dentro do seu site, aqui na barra lateral, aqui em cima, embaixo, centralizado como se fosse esse artigo aqui no meio, aonde você tem um espaço, ele permite com que você ocupe esse espaço sem atrapalhar os artigos e demais coisas do seu site, ok? Então, meus amigos, agora vou colocar o... ensinei vocês a personalizar, ensinei vocês a procurar, vamos dizer assim, como se inscrever, como começar a configurar o Relobar, e o vídeo que a nossa equipe fez vai dar uma ideia melhor para vocês. Mas, não se preocupem, nós temos um e-mail que se chama conversarjd.com, no nosso canal, no qual você pode escrever um e-mail para a gente, se aprofundando melhor, tirando suas dúvidas, que a gente retorna para vocês, a nossa equipe é muito eficiente e gosta muito de ajudar, pois o seu sucesso, como eu sempre digo, é o nosso sucesso. Então, além de tudo, se você tem dificuldade ou não possui um e-mail, tem ainda uma outra saída, deixe seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo, que deixe seu e-mail, deixe seu zap, seu telefone para a gente retornar, expõe suas dúvidas aqui embaixo, que se for uma coisa simples, a gente consegue responder aqui embaixo mesmo, no nosso próprio vídeo. Não deixe de participar, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever, deixar seu like para receber nossos próximos vídeos, para nos estimular a deixar sempre um conteúdo de excelente qualidade para vocês. Então, agora vamos dar uma olhadinha no vídeo que a nossa equipe criou para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto